Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Ashley. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Se vocês gostarem do vídeo, curte, comenta, compartilhe com os amigos. E se inscreva no canal, para você que não é inscrito. Hoje eu vou estar mostrando a minha casa, minha casa, como eu falo para vocês, que no caso a gente está com o restaurante, então tudo lá, tudo eu utilizo é lá. Lavanderia minha é lá, cozinha é a cozinha do restaurante que eu tenho. Então no caso, a minha casa são dois cômodos, mas no caso dois quartos, que um quarto meu, meu e do meu marido, e um quarto da Lara. Só que, vou mostrar para vocês, o berço dela foi para o meu quarto, a gente está até um pouco sem espaço, né? Foi para o meu quarto, e por causa de facilitar de noite, levantar e tal. Aí eu vou mostrar para vocês como está aqui, não reparem a bagunça. E logo mais vai ter vídeos, eu fiz umas comprinhas, vai ter vídeo das comprinhas, eu abrindo as comprinhas que eu fiz. E eu dando uma reformadinha aqui no meu quarto. Aí vocês acompanhem tudo, você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Você que não assistiu os anteriores, já assiste. E comente aqui, sugestão para os próximos vídeos. Vamos lá? Vou mostrar a casa para vocês. Bom, gente, o primeiro olhar é aqui. Isso aqui foi quando a gente quebrou, isso aqui que eu limpei agora, né? A casa. E quando a gente quebrou a parede para abrir de um quarto para o outro, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, aqui são várias casas. Casas não, né? Quartos. Aqui é um quarto, aqui é outro quarto, aqui outro quarto. No caso, o da Lara e aqui o meu. Aí foi isso que a gente fez. A gente quebrou para ter acesso aos dois quartos. Entendeu? A frente é assim. A entrada. Gente, esse piso é manchado mesmo, tá? Não reparem muito. A entrada. Aqui. Já dá de cara com o banheiro. Dá de cara com o banheiro. Tá vendo? Assim que já entra, já dá de cara com o banheiro. Banheiro simples. Aqui fica mais as coisinhas de limpeza minha. Tá vendo o baldezinho ali? Coisa básica da gente aqui. Aí, vindo para cá, tá vendo? Vindo para cá. Ficou o berço da Lara. Aqui, gente, está sem as cordinhas que dá para lavar. O rolo bala dela. Tá? O berço dela, eu creio que vocês não viram. Ficou assim. O tema dela é nuvem. O berço dela ficou aqui, tá vendo? E esse pônei eu pus por causa de frio. O que passa a noite. Aí, aqui, em frente, está a minha cama. E na próxima reforma é isso, gente. Eu vou estar cortando aqui, olha. Esse arco que ele tinha o tampão atrás. E hoje em dia não tem mais. Eu vou estar cortando aqui, cerrando. Aqui fica essa escrivaninha minha. Gente, que não é sujeira. É manchado, tá? Aqui ficou os trenzinhos da Lara ali. Cotonete, algodão, remedinho. Lenço, fralda, pentinho. Isso aqui é a maizena. Minha televisão está aqui. Futuramente, quando eu for cerrar aqui, eu vou colocar ela na parede. Creio que eu vou colocar ela no próximo vídeo. Eu já vou mostrar para vocês. Na parede, que aí essa escrivaninha vai para o lado da minha cama. Aqui está a boneca. Né, filha? Aqui está a Lara. Ela estava dormindo. Ela estava dormindo. Pronto, gente. Aí é isso, ó. Aqui o banheiro. Como eu mostrei para vocês. A cama. E o berço. É assim. Está vendo? Tem um pouco espaço. Eu tenho que andar de lado, gente. Sim, eu tenho que andar de lado. Porque não cabe. Mas está ótimo. Aí aqui, gente. É o acesso daquele outro quarto que eu mostrei para vocês. Do lado de fora. É que ficou assim, está vendo? A gente ainda não pintou. Mas ficou assim. Está niveladinho, está vendo? Mas a gente ainda não pintou. Aí ficou assim. Vou fechar aqui. Vou só arredar para mostrar para vocês. Vou mostrar daqui de fora. Entrando aqui de fora. Está vendo? Aí aqui é a mesma entrada. Né? Praticamente. Todos os quartos são padrão. Né? Aí aqui. Mais um banheiro. Aqui fica a banheira da Lara. Eu comprei esse organizador aqui. Fica bucha. Nossa, e tal. A gente tem um banho aqui também. Banheira da Lara eu lavo. Acabei de dar banho nela. É... Eu lavo todos os dias e tal. E guardo, retiro e ponho ali no quarto. Aqui ficam algumas escovas. Aqui também algum creme ou outro. E está assim o banheiro. E está assim o banheiro. Ali é um lixinho. E esse quarto, gente, ficou meio vazio. Por quê? Porque o berço dela ficava aqui. O nosso guarda-roupa. Esse guarda-roupa, gente, ele era semi-novo. Na nossa mudança do Rio. Que fez isso, olha. Olha o que virou o meu guarda-roupa. Então, eu vou ver se eu faço isso. Eu estou gravando esse vídeo numa quinta. Eu vou ver se no fim de semana eu faço isso. Eu vou tentar postar hoje ainda, nessa quinta. Quinta, dia 10. Dia 10 de março. Vou ver se eu consigo tirar essas gavetas aqui. E deixar nem que seja o vão mesmo, assim, igual esse aqui. Pra... Em questão de limpeza. Porque está soltando muita madeirinha embaixo, tá vendo? Aí ficou assim. Aqui eu não tenho um cesto de pôr-roupa ainda. Tinha lá no Rio, mas não trouxemos. Ficou a maioria das nossas coisas colar. Aqui ficou... É pra gente pôr a roupa da gente. Aqui ficou de pôr a roupa da Lara. Que eu põe e lavo. Né? Não tem muita. Fica uma sacolinha, gente. Com bolacha, essas coisas. É... Aqui ficou... Tem pouca roupinha dela. Que eu lavo diariamente, né? Lá no... No tanque. Aqui tem uma sapateira. Aqui. Nossos filhos. Nossos outros dois filhos. Os hamsters. E é isso, gente. Aqui paninho. Não tem lugar pra pôr. Eu tava limpando poeira, então... Secou aqui. Aqui a cômoda da Lara, como vocês já conhecem. Tá assim. Gente, meu celular tá bem sem memória. Então ele parou aqui. Mas eu mostrei pra vocês. A cômoda da Lara. Essa é a nossa vista. Aqui. Ficam os carros do pessoal que mora. Que é o carro do moço que trabalha com o meu marido. O carro que meu marido tá. O carro de outros moradores. E... Nossa vista é essa. Agora tá um pouco parado. Mas é caminhão, caminhão, caminhão. O dia inteiro. Como vocês veem nos meus vídeos aí. E a vista que eu tenho é essa. A vista até bonita, né? Até então aqui, né? Mais abarulhada. Larga, tô chorando. E... É... É isso, gente. Basicamente isso. Aqui em casa. São somente esses dois cômodos. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó. Esses dois cômodos são meus. E é isso. É isso, gente. Eu tentei mostrar o máximo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo. Curte, comenta, compartilha aí. Né? Pra mim ver que vocês estão gostando desse conteúdo aí. Deixem sugestões de vídeo aí pra mim. Se quiserem deixar em perguntas. Qualquer tipo de vídeo eu tô aí fazendo pra vocês. E... Agora é só esperar as comprinhas chegar. Pra gente redecorar esse quarto. Né? Que tá precisando. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui comigo. E... Tchau! Tchau! Tchau. Tchau! 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 Tchau!